Música Olá, Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos que vão trazer muitos turistas ao Brasil nos próximos anos. Uma oportunidade para aquecer os setores hoteleiro e gastronômico do país. E sabe quem também pode ser beneficiada com tudo isso? A agricultura familiar, isso mesmo. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o SESI e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis firmaram uma parceria. É o projeto Sustentabilidade à Mesa, que pretende ampliar a participação da agricultura familiar no fornecimento de alimentação para os hotéis. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo o Marco Antônio Viana, coordenador da Rede Brasil Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tudo bem, Marco Antônio? Tudo bem, é um prazer estar aqui, quero agradecer pelo convite. A gente é que agradece a sua presença. Bem, a agricultura familiar produz hoje 70% dos alimentos que a gente consome, ocupa 24% da área agrícola do país e ainda emprega 74% da mão de obra. Diante dessas estatísticas, ainda há espaço para crescer? Nós temos muito espaço para crescer e nós estamos numa ótica de fazer um movimento pela competitividade dessa agricultura familiar. O campo é ocupado principalmente por agricultores familiares, pequenos agricultores e nós temos que levar competitividade para isso. Competitividade de que forma? Fornecendo para eles tecnologias de última geração e fornecendo também mercado, que é um grande foco desse programa que nós estamos trabalhando através da Rede Brasil Rural. Então, dar competitividade através de um mercado. Qual mercado? Mercado da rede hoteleira, bares e restaurantes, supermercados. Então, criar um canal de comercialização direto entre esses setores e a agricultura familiar. E como é que vai ser feita essa aproximação? Bom, a ideia nossa, nós estamos desenvolvendo, fazendo vários eventos pelo Brasil, onde a gente promove reuniões que vão desembocar em um canal de comercialização entre a rede hoteleira e o agricultor familiar. Então, os hotéis vão para essas reuniões e nessas reuniões eles colocam quais são as demandas deles. Olha, o determinado supermercado quer comprar um determinado produto. Então, ele coloca qual é a demanda e o agricultor familiar, através do seu empreendimento, que está ali naquele momento, que nós já cadastramos ele na Rede Brasil Rural, nós temos todo um sistema de cadastro, ele vai ofertar os seus produtos. E vai ver se aquela oferta se adequa com a demanda que o hotel, a rede hoteleira está colocando. Para os compradores, qual é a vantagem? Bom, para a rede hoteleira nós vamos ter uma diversificação de produtos muito maior sendo ofertada para eles. E nós vamos ter, esses produtos vão ser acessíveis. Hoje, grande parte desses produtos não são acessíveis, porque os hotéis sempre compram das grandes redes, as grandes redes de distribuição de produtos. E os agricultores familiares não participam dessas grandes redes de distribuição de produtos. E a Rede Brasil Rural vai facilitar esse acesso. Por quê? Nós estamos criando um mapeamento, estamos fazendo um mapeamento de toda a agricultura familiar brasileira, que está vinculada a empreendimentos. Ou seja, que está numa base de cooperativas e associações. Então, essas cooperativas e associações, elas têm muito a acrescentar. Por quê? Ela é um CNPJ que pode tirar uma nota fiscal e que pode ter escala de produção, se junta vários agricultores familiares para vender, controle de qualidade do produto. Então, ela tem uma série de vantagens e que vai acarretar a opção para a rede hoteleira de comprar um produto de qualidade e com constância, com escala de entrega. É aí que vai entrar, então, o trabalho da Rede Brasil Rural, que já tem todos esses cooperados, essas associações cadastradas. É, a Rede Brasil Rural entra justamente nessa ótica. Por quê? Porque a rede, nós estamos fazendo um cadastramento de empreendimentos da agricultura familiar, hoje nós temos cerca de 600 empreendimentos da agricultura familiar. Desses 600 empreendimentos, vinculados a esses 600 empreendimentos, nós já temos mais de 80 mil famílias vinculadas a esses 600 empreendimentos. Então, o que é a ideia nossa? Fazer um mapeamento do Brasil inteiro, que nós temos hoje cerca de 2 mil empreendimentos da agricultura familiar, possíveis de participar da Rede Brasil Rural e possíveis de participar desse mercado e criar um catálogo de oferta de produtos. Então, a rede hoteleira, bares, restaurantes, supermercados poderão entrar nesse catálogo de ofertas e buscar quais produtos eles querem. Dentro de uma lógica da Copa do Brasil, nós temos um outro programa que é o Brasil Orgânico Sustentável, que a gente pode fornecer produtos diferenciados, produtos produzidos pela agricultura familiar, numa lógica do orgânico, do sustentável. Então, a ideia é aproximar a nossa oferta da demanda de forma bastante organizada. E para o agricultor é importante que ele se une em cooperativas e associações, sozinho ele não consegue. É essencial, porque nós precisamos ter escala. Se nós não tivermos escala, como é que um hotel vai comprar? Ele vai comprar uma primeira vez e depois não vai comprar mais. Então, nós precisamos ter. Se a gente tem escala, qualidade do produto garantida, e tem escala, o hotel vai comprar novamente. Então, essa é a ideia. Promover esse encontro da oferta e da demanda, mas que não seja só um encontro. Que isso seja um namoro, um casamento. Essa é a ideia. Bom, e quantas cooperativas já estão cadastradas na Rede Brasil Rural? Nós temos hoje 600 cooperativas e associações cadastradas na Rede Brasil Rural. Nós tivemos um problema operacional no sistema. O sistema está sendo readequado, nós estamos readequando esse sistema. E a expectativa nossa é que até o final do ano nós tenhamos no mínimo mil empreendimentos cadastrados. Com cerca de 200 mil famílias vinculadas a eles. Bom, e como é que vai funcionar esse projeto, sustentabilidade à mesa? Qual é o papel de cada parceiro? Bom, o sustentabilidade à mesa é um projeto em parceria com a ABH, que é a rede hoteleira, e com o SESI. Na verdade, a agricultura familiar e a ABH entram num contexto mais nesse contexto de mercado. Um contexto que a gente vai trabalhar o mercado da agricultura familiar e tem uma oferta para a rede hoteleira. E tem uma outra ação, que é uma ação mais do SESI mesmo, que é reduzir desperdício, levar um alimento de qualidade para a mesa do consumidor, e que também nós participamos disso, qualificar a qualificação de funcionários para trabalhar nos supermercados, bares, restaurantes. Então, existe um contexto dos três parceiros, a ABH, MDA e SESI, que vai trazer benefícios para todos os três, nesses três níveis. Toda uma cadeia, então, passa a ser beneficiada. Toda uma cadeia passa a ser beneficiada com esse projeto. É um projeto bastante interessante. A gente já desenvolveu um primeiro seminário em Belém, depois desenvolvemos outro seminário em Salvador. Então, isso está desenvolvendo, está acontecendo bem, tanto na parte de rodadas de negócios, quanto o trabalho do SESI, esse trabalho mais mesmo de qualificação técnica. Agora, esse tipo de iniciativa também é importante porque fixa a família no campo, né? É, a agricultura familiar brasileira, o rural brasileiro, a participação da agricultura na produção de alimentos, ela é fundamental. Ela gera emprego com custo baixo para a sociedade brasileira e produz alimento. Então, nós temos um contexto aí de produção de alimento pela agricultura familiar. Grande parte dos alimentos que nós consumimos vem da agricultura familiar. Por exemplo, do feijão, 70% do feijão produzido no Brasil é produzido pela agricultura familiar. Então, ela tem uma responsabilidade socioeconômica muito grande, né? E aí, nós temos que ter a sensibilidade de gerar renda para essas famílias, né? Elas têm um papel fundamental dentro da cadeia, né? Dentro do sistema, mas nós também temos que ter uma forma de geração de renda para essa família. E geração de renda é através da agregação de valor, é através de ter escala de produção, de uso de tecnologias, acesso ao mercado, qualificação da mão de obra. Então, são alguns mecanismos que vão dar a esse agricultor familiar a capacidade de continuar sendo agricultor familiar e mais competitivo, com a renda melhor, né? Ter uma perspectiva do governo, né? Ter uma classe média fortalecida, né? Então, ter uma agricultura familiar fortalecida, né? Acessando aos mercados aí de forma... De uma forma que vai trazer para ele qualidade de vida, renda. E o momento não podia ser melhor, né? Véspera de Copa do Mundo, né? De Olimpíada. Claro, o momento é oportuno, né? Porque nós vamos estar dando uma contribuição para o agricultor familiar, mas uma grande contribuição, claro, para a Copa do Mundo. Então, imagine só, dentro da proposta é que a gente tenha nos hotéis, por exemplo, uma... tenha lá disponível castanha do Brasil, exemplo, né? Uma castanha do Brasil lá, produzida pela agricultura familiar. Uma compota de doce produzida pela agricultura familiar. Ter também peças de artesanato desenvolvidas pela agricultura familiar sendo usadas no hotel, né? Então, nós temos um potencial muito grande. É uma culinária riquíssima, que certamente vai fazer sucesso entre os estrangeiros, né? Claro, claro. Eu acho que é uma oportunidade do Brasil mostrar lá fora o que ele tem para apresentar. Nem nós temos muito para apresentar. Então, cabe a nosso governo organizar essa oferta desses produtos, levar para a rede hoteleira, bares, supermercados, restaurantes, levar isso para eles. Porque se nós não criarmos esse canal, ele não vai acessar esses produtos. Por quê? Porque ele tem dificuldade nesse acesso. E também, pelo lado da oferta, o agricultor familiar também tem dificuldade de acessar esse mercado, porque ele não tem um canal de escomenda da produção. E esse é um mercado promissor aqui no Brasil? É um mercado promissor. Eu acho que ele tem... nós achamos que ele tem muito a crescer. Um mercado que, só para você ter uma ideia, o mercado de orgânicos cresce a mais de 20% ao ano. Então, ele cresce muito. É um crescimento pujante. E não só produtos orgânicos, a agricultura familiar não trabalha só com orgânicos. Então, a ideia é que a gente tenha todos esses produtos sendo ofertados, criarmos, termos uma forma de melhorar e aumentar a competitividade da agricultura familiar brasileira. E até disseminar esse conceito de agricultura sustentável, que é praticado pela agricultura familiar, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a agricultura familiar é sustentável. Tem casos que não, mas num contexto geral, isso acontece. Então, disseminar e levar também para a agricultura familiar esses valores, ter produtos certificados. Então, existe todo um contexto sendo trabalhado. E a Rede Brasil Rural, ela vem como uma forma de dinamizar, de trazer e contribuir para que as políticas públicas cheguem nesses agricultores familiares. À medida que ele acessa o mercado, ele vai estar mais apto a receber crédito. Então, acessar crédito. Então, o governo federal tem mecanismo de crédito, como é o caso do Pronarque, para disponibilizar para esse agricultor familiar. Então, é todo um contexto sendo organizado para trazer a competitividade para esses empreendimentos da agricultura familiar. E quando é que o Sustentabilidade à Mesa começa a ser colocado em prática? Qual é o cronograma? O Sustentabilidade à Mesa, nós já fizemos, já estamos com dois eventos acontecendo e ele já está efetivamente acontecendo. Ele é um programa, um projeto aí desenvolvido pelos três parceiros, com objetivos que se interagem e que são comuns para os três e que já está efetivamente acontecendo. E vai ser pelo Brasil inteiro? Pelo Brasil inteiro. Nós temos a ideia de desenvolver nas diversas capitais brasileiras. Ok, Marco Antônio, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e falar desse tema tão interessante para o Brasil nesse momento. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho